A Lenda da Caipora A Caipora é uma personagem lendária e um ser pequeno de cabelos e pelos vermelhos, de orelha pontuda e vive montada em um porco do mato. Reza a lenda que ela é a protetora da floresta. Sua missão é assustar e pregar peça nos caçadores. Assim, Caipora solta assobios e gritos, bate nos cães de caça, assustando os caçadores para que eles fujam e ela, posteriormente, ressuscite os animais mortos. A Caipora gosta de fumo e bebidas. Alguns caçadores levam esses presentinhos para ela, em troca de uma boa caça. Mesmo assim, esses presentinhos não são suficientes, pois a Caipora é conhecida por ser muito traiçoeira. A Lenda diz que nos domingos e dias santos, a Caipora age com mais força e de maneira mais intensa. Saicura são atroce a des origmais? Transcrição e Legendas Pedro Negri